Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo eu tenho novidades a respeito aí de jogos grátis pra PC. Vou te atualizar do que está rolando, te alertar para a última oportunidade de você fazer aí resgates gratuitos. Além de te mostrar aqui ofertas escondidas e muito baratas pra você aproveitar. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. E esse é o Trevozinho. Ele é só o Trevozinho. E se for comprar o seu gift card, a melhor loja é a Rei dos Coins. Entrega rápida, segura, muita variedade de cartões. Link na descrição. E galera, foi lançado o jogo Tales of Spark Probation. Ele é totalmente de graça na Steam pra você jogar. E basicamente é um jogo aí com câmera isométrica, de muita ação, muitos golpes, muita magia, bem na pegada Diablo e MMORPG. Esse aqui eu achei simplesmente incrível. Esse eu vou querer jogar. Se chama Dark Gravity. Esse aqui é o prólogo. E basicamente esse é um jogo de navinha, bem naquele estilo clássico Sonic Wings, com gráficos bem bonitos. E aparentemente bem difícil, desafiador e divertido. As avaliações já são positivas. Então não é qualquer joguinho não. Realmente parece ser um jogo de excelente qualidade. Eu adoro esse estilo de jogo aqui, mas arcade focado na diversão. O download do jogo é totalmente gratuito. Você pode fazer aí e jogar sem gastar um centavo. E esse aqui é bem mais simples, porém, ainda vale a pena citar, que é o Mr. Samuel. Tradução Mr. Semen. Basicamente é um jogo 2D, com desafios aí, plataforma, bem hardcore. É um jogo curtinho, tá? Tem só 7 levels. Então você consegue fazer o download aí, jogar e zerar rapidinho, se você for bom. Porque o jogo promete ser bem desafiador. E o legal é que você pode platiná-lo, se você acha que consegue. Ele tem 11 conquistas aqui na Steam. E galera, ainda dá tempo de você resgatar o seu Blazing Sails lá na Epic Games. Que basicamente é um concorrente aí de Sea of Thieves. Ele está totalmente de graça. Mas o mais interessante que tem aí pra resgate hoje, na minha opinião, é o Bundle do Kibi. Kibi Ultimate Bundle. O Trevozinho adora um pacotão. Galera, esse pagote vem muito conteúdo. E a coletânea aí de duas versões do Kibi 1 e também o Kibi 2. Com vários conteúdos bônus, que adicionam várias horas de diversão. Se tratando aí de um jogo em primeira pessoa, de puzzle. Lembra até um pouco o Portal. E não se esqueçam, a partir do dia 19, quinta-feira dessa semana. Vai entrar totalmente de graça o jogo The Evil Within. Um dos melhores presentes que a Epic Games nos deu esse ano. E também o jogo Eternal Threads. Eu falo mais deles mais próximo do dia do lançamento do seu resgate. E galera, corre pra aproveitar. Porque vai sair aí do catálogo gratuito do Prime Gaming. Ou gaming.amazon.com. O jogo Absolute Tactics. Sim, ele vai ficar aí disponível só até amanhã. Esse é um jogo que custa em seu preço cheio R$ 73,99. E basicamente é um jogo de turno tático de RPG. Com gráficos bem bonitos. E uma campanha principal que leva aí em média 23 horas e 25 minutos. E estamos falando de um jogo até aclamado. Ele levou aqui alguns prêmios no ano do seu lançamento. Além de ser um jogo extremamente leve, rodando em PCs bem fraquinhos. Roda em vídeo integrado de 512 MB de VRAM. E só 2 GB de memória RAM. Além de pedir um processador bem fraquinho. Então aproveite e não deixe esse jogo passar. Você resgata na gaming.amazon.com. E joga no launcher da Amazon. Que é o Amazon Games. Pra você baixar o launcher do Amazon Games é muito simples. É só clicar aqui, ó. Amazon Games, baixa e instala o aplicativo Amazon Game. É só entrar no site, clicar aqui, completar o download e pronto. Após instalado essa é a interface do launcher. Você joga os jogos direto por aqui. Só precisa logar com uma conta aí que tenha a assinatura Amazon Prime. Lembrando que essa assinatura é de graça pelo canal. Totalmente de graça por 30 dias. Pra você resgatar a sua assinatura. Basta acessar qualquer vídeo do canal. Clicar no primeiro link da descrição. E resgatar seus 30 dias grátis. Os jogos vão ser pra sempre seus. Mesmo se você cancelar a assinatura. E lembrando, mesmo se você cancelar. Os jogos continuam sendo seus aqui no launcher. Ou seja, você precisa ter assinatura só pra resgatar um jogo novo. Mas mesmo se você não tiver mais assinatura. Você continua podendo jogá-los daqui. Mas compensa muito manter o Amazon Prime. A assinatura pra mim é melhor do que o Netflix e o HBO. Tudo isso. Tem séries maravilhosas lá. The Boy. Genvy. Tem muita coisa legal. Além dos próprios jogos. E continuando aqui te alertando. O jogo Osimandias. Também vai sair aí amanhã do catálogo. Você tem só mais hoje. No caso desse jogo aqui. Você resgata e joga lá na GOG. Pra você resgatar é muito simples. Você vai logar, né? No site. Game.Amazon.com Com a conta que você tem. No caso aqui. Eu criei aqui uma conta. Só pra fazer as demonstrações pra vocês. E aí é só vocês clicarem aqui no jogo. Clicarem em obter jogo. E aí vai aparecer o código aqui pra você pegar. E você pode até clicar aqui ó. Copiar código. E aí você vai resgatar lá na GOG.com Vou abrir aqui a minha GOG. Já estou logado. É só vocês virem aqui no nome de vocês. Virem Reading a Code. E aí é só vocês colocarem aqui o código de vocês. Continue. E o jogo vai pra sua conta. Não adianta colocar o meu código aí. Porque eu já fiz o resgate. Vai aparecer que o código já foi utilizado, tá? Pegue aí o seu. Que é de graça pra você também. Lembrando que a GOG é DRM Free. Você pode fazer o download direto pelo site e jogar. Ou você pode baixar o Launcher da GOG. Que é muito bom. Acho até que compensa mais. De tão bacana e legal que é o Launcher da GOG. Além disso, foi lançado também o novo jogo aí. Que chegou de 16. No Amazon Prime. Que é o Monster Pro 2 Monster Camp. Pra resgate também na GOG.com. Eu vou resgatar aqui o meu. Obter jogo. É só pegar o código. Mais uma vez, vir aqui no seu nome. Read in a code. Colar o código. Continue. Read in. E pronto. O jogo vai pra sua conta. Esse jogo custa R$24,89. Aqui na própria GOG. O mesmo preço na Steam. E na Steam tem avaliações muito positivas. Além de diversos prêmios. Se tratando de um jogo de relacionamento de monstros. Sim, no jogo você vai ter aqui 3 semanas para conseguir um par. Para o Monster Prom. Que deve ser um evento, alguma festa. E você vai passar por situações absurdas e engraçadas. Então você vai ter que aumentar os seus tributos. E seduzir um colega ou uma colega de classe. A arte é muito bonita. Tem diálogos bem ousados. Com um sisteminha de escolhas pra você fazer. A propósito, o jogo promete ainda ter escolhas bem difíceis. Pra você tomar ali a decisão que você quiser. Então basicamente é um simulador de namoro e detalhe. Multijogador. Você pode jogar até de 4. Olha a malícia. Sim, de 1 a 4 jogadores. Então é um jogo indie com uma proposta bem diferente. E que foi muito bem aceito. E meus amigos. Joga esse jogo se você tiver mais de 18 anos. Porque sim, o jogo possui linguagem imprópria. Conteúdo sexual. Agora eu acho que muitos vão se interessar. Enfim, outros temas aí pra adultos. E se você não resgatou. Tem ainda o jogo The Comma 2. Visio Sisters. Pra resgate na GOG.com também. Inclusive vou resgatar aqui o meu agora. Obter código. Peguei o meu código. Colei aqui. Continue. E eu tenho mais um jogo na minha biblioteca. The Comma 2 é um jogo super aclamado. Com avaliações extremamente positivas na Steam. Que são as avaliações mais altas possíveis. E o jogo também ganhou alguns prêmios aqui. Então é só jogo de qualidade. Apesar de ser mais nichado. E conter uma proposta diferente. O jogo possui uma campanha principal aí. Que dura em média 8 horas e 14 minutos. Se tratando de um jogo de terror. De sobrevivência. Que se passa em uma escola. Durante a noite. Onde vai acontecer muita bizarrice. E não esqueça de resgatar também o seu Grunde. Você joga pelo Launcher da Amazon Games. Além de vários outros jogos aqui. Caso você não tenha resgatado. E claro o melhor deles. Eu venho repetindo aqui em vários vídeos. Porque realmente é o melhor que é o Ghostwire Tokyo. Caso você tenha caído de paraquedas. Basta você clicar aqui no primeiro banner. Halloween Prime. E vir aqui em Desbloqueio Sustos. E aí está o banner aqui do Ghostwire Tokyo. Você pode clicar. Vincular a sua conta da Epic Games. E o seu jogo vai lá para a Epic Games. O Ashwari Tokyo é sem dúvidas. Um dos melhores jogos dados de graça. Nesse ano de 2023. E galera. Ainda tem vários conteúdos bônus aqui para você resgatar. E alguns vão sair hoje. E também amanhã. Enfim. Vocês podem clicar aqui em conteúdo no jogo. E ver todos os conteúdos bônus para jogos que tem disponível. Mas eu acho que o que mais interessa aqui todo mundo. É a cápsula do League of Legends. Que também termina amanhã. Essa cápsula aqui contém RP. RP de graça. Que é o dinheiro do jogo. São 350 RP. Uma skin épica. Além de uma skin sentinela misteriosa também. Ou seja, essa cápsula aqui é carinha. Para quem joga League of Legends. É um presentão. Então aproveitem. Link. Para você resgatar seu Amazon Prime aqui na descrição. Você resgata 30 dias de graça. E você vai poder pegar tudo de graça. Até vencer a sua assinatura. E você não vai ser cobrado. Apesar de aparecer o cartão de crédito para você cadastrar. Isso é padrão para qualquer assinatura. Netflix, HBO, qualquer coisa. E você não vai ser cobrado. Você só vai ser cobrado. Se daqui 30 dias você não cancelar a assinatura. E renovar para o segundo mês. Aí o preço é R$19,99. Ainda assim vale muito a pena. Só o que você ganha em jogos por mês. Já paga 10, 20 vezes essa assinatura. Fora tudo que tem para assistir no Prime Game. Além disso. Está rolando aí mega promoções na loja nuvem. Qualquer jogo que você comprar na loja nuvem. Utilize o link aqui na descrição. Que você ajuda demais o canal. Para você não mudar nada. Você vai ser direcionado para essa página. Você pode escolher o jogo que você quer ir comprar. E você vai estar ajudando o canal. E o jogo que eu vou te recomendar hoje. Para começar é o Doom Eternal. Ele está com 76% de desconto. Saindo por R$34,99. E essa oferta acaba hoje. Hoje é o último dia para você comprar esse jogo. E resgatar lá na Steam. Doom Eternal é sem dúvidas um dos melhores jogos FPS. Quando o assunto é modo campanha. Jogo frenético. Bullet Hell total. Se você ficar parado você perde. Gráficos insanos. Muito bem otimizado no PC. E é um jogo extremamente divertido. E bem desafiador também. Principalmente nas dificuldades mais altas. Você vai ter que ter muito reflexo. Então se você tem aquele monitor 144HZ. E um PC que tanca em mais de 120 FPS. Esse jogo vai fazer o uso desse seu PC. E dos seus reflexos. Sem dúvidas uma das melhores opções para você. Outro jogo que eu quero te recomendar é o Injustice 2. Que está saindo por R$22,99. É 90% de desconto. Ele deixa de custar R$22,99. E passa a custar R$22,99. Injustice 2 é o Mortal Kombat da DC de super-heróis. Esse basicamente é isso. A jogabilidade é bem parecida com Mortal Kombat. Com a diferença que aqui não tem botão para bloqueio. E não tem os Fatalities. Os Fatalities meio que são substituídos por animações de transição de cenário. Quando você joga o adversário para fora do cenário. É um jogo muito bom. Infelizmente essa aqui é a Standard Edition. Ou seja, é a versão que não vem com todos os personagens. Mas também por esse preço dá para entender. Dê já se você quiser aí a edição completa. Legendary Edition. Que esse sim vem com todos os personagens. Sai um pouquinho mais caro. Mas ainda assim está com 85% de desconto. Custando R$41,99. Vale muito a pena. Eu pagaria a versão Legendária. Porque meus amigos. Vem DLCs aí que contém Tartarugas Ninja. Hellboy. Enfim. Vários outros são 10 personagens adicionais. 10. É quase outro jogo de luta dentro desse jogo de luta. Se você gosta de jogos diferentes. Tem um Hotline Mimami. Tem tanto o Mimami 1. Como também o Mimami 2. E tem uma recomendação de um inscrito aqui. Que é o Ridge Acer Unbounded. Por apenas R$3,99. Esse é um ótimo jogo de corrida. Com gráficos bem bonitos. Apesar de ser levezinho. E o grande diferencial desse jogo aqui. Bom, eu vou deixar vocês verem por conta própria. Sim, você atravessa a parede. Quebra tudo. A destruição total. Jogo bem divertido. Eu comprei o meu. E vou passar mais tempo jogando. Tá aí. R$3,99. Baratinho. Essas foram as recomendações de hoje. Eu tenho várias recomendações aqui para passar para vocês. Mas eu vou deixar para os próximos vídeos. Porque esse aqui já ficou muito grande. Eu sei que vocês gostam de coisa grande. Olha a malícia. Mas fica para o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Até lá. E tchau.